Oi, que bom que você se interessou por este vídeo. Nele eu vou contar um pouco das projeções do Ministério da Agricultura para os próximos 10 anos. Não perca! Com relação aos grãos, o Ministério da Agricultura prevê que teremos um crescimento de produção atingindo 288,2 milhões de toneladas. Isso significa que teremos um crescimento de 24% frente ao ciclo atual. A área também crescerá. Atingiremos cerca de 70,8 milhões de hectares em 26,27. Um crescimento de 17% frente ao ciclo atual. A produtividade será o principal fator deste crescimento de produção. Destaques para as culturas do arroz, milho e algodão. Com relação ao algodão em pluma, o mapa prevê que em 2026,27 teremos 2 milhões de toneladas em produção. Isso significa um aumento de 34% frente ao ciclo atual. A área tende a chegar em 965 mil hectares plantados, um aumento de 3% frente à safra atual. Entretanto, os especialistas acreditam que essa previsão seja otimista, tendo em vista as tecnologias existentes no mercado hoje. Caso surjam novas tecnologias, essas previsões tendem a se concretizar. A projeção do grão para 2026 e 2027 é de 146,5 milhões de toneladas, um acréscimo de 29,7%. A área plantada deve aumentar 9,3 milhões de hectares nos próximos 10 anos, chegando em 2026 e 2027 a 43,2 milhões de hectares, o que representa um aumento de 27,5% sobre a área de 16,17. Vários indicadores analisados na preparação do estudo do mapa mostram nítida tendência de crescimento da agricultura, principalmente em direção a estados como Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia e Pará e Rondônia. O Matopiba, né? Mas o Pará e Rondônia. Apesar de suas deficiências de infraestrutura, os preços de terra são atrativos, o clima corresponde ao do Cerrado e o relevo é favorável nestas regiões. As exportações de soja em grão no país, projetadas para daqui a 10 anos, são de 84 milhões de toneladas e representam um aumento próximo a 21 milhões de toneladas em relação a 16,17. A cultura do milho terá um crescimento de cerca de 8% na área plantada, atingindo 18,6 milhões de hectares daqui a 10 anos. Isso porque a cultura utilizará áreas da soja para o milho safrinha. Com relação à produção, atingiremos cerca de 118,8 milhões de toneladas, muito por causa da produtividade da cultura. Já em relação às exportações, chegaremos a 35 milhões de toneladas daqui a 10 anos, podendo atingir até 51 milhões de toneladas. E por fim, quanto ao açúcar, a produção indica uma taxa de crescimento médio anual de 2,3% no período analisado, de 16,17 a 26,27, o que corresponde a 45,5 milhões de toneladas daqui a 10 anos, um acréscimo de 17,6% em relação ao ano base de comparação. O consumo de açúcar para a próxima década está previsto crescer a uma taxa anual de 1,9%, o equivalente a passar de 10,8 milhões de toneladas para 13,1 milhões no final da projeção. O volume exportado em 26,27 está projetado em 39,5 milhões de toneladas e corresponde a um aumento de 36,4% em relação às exportações de 2016 e 2017. Que bom que você assistiu a este vídeo. Continue nos acompanhando. Até a próxima! Ouro Fino Agrociência Reimaginando a Agricultura Brasileira 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 Obrigado.